Depois de 12 corridas do campeonato da Fórmula 2, a vida de Filipe Drigovic mudou. Ele é o líder do campeonato, tem 49 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Mas esse é o lado positivo. O lado não tanto positivo é a caçada que ele vem sofrendo nas pistas durante as corridas. Isso ficou muito claro na última etapa, no Azerbaijão, em Baku, onde todos os pilotos que se aproximavam dele mergulhavam na dividida, na certeza que ele não poderia se arriscar. Filipe está aqui conosco e vai nos falar sobre como está sendo correr nessa situação, por um lado privilegiada, por outro nem tanto. Bem-vindo, Filipe. Olá, Lito. Olá a todos. Obrigado por, mais uma vez, poder bater um papo. Sim, a gente está numa posição aí completamente boa. Eu estou adorando isso. Isso não me afeta em nada, esse, entre aspas, perigo que o pessoal me oferece. Eu acho que é uma coisa que todos sonham em ter. E, não, mas realmente é assim, em Baku foi uma corrida que eu preferi a cautela. Eu acho que a gente não tinha o melhor carro ali em comparação com as outras corridas. Eu realmente não tinha velocidade para brigar pela vitória. Mas, mesmo assim, a gente saiu de lá com o quinto e o terceiro lugar, que foi muito acima do esperado. Então, eu estou muito feliz com isso. E, além disso, tive que ter uma certa cautela mais aí nas corridas, principalmente porque é uma pista de rua. É muito fácil de você bater e encostar com os outros pilotos. E, ainda mais com freadas muito grandes, né? Então, o pessoal o tempo inteiro se jogando por dentro e tudo mais. E, sabendo que tem um piloto que não quer arriscar nada à frente, o pessoal, lógico, vai fazer isso. Então, é uma coisa normal do jogo. Mas, eu acho que, no final das contas, tendo esse cuidado a mais aí, deu certo. Porque muitos acabaram ou não acabaram na corrida e a gente acabou lá na frente. Essa nova situação de como se você tivesse um alvo nas costas, bata aqui. Isso muda a tua preparação mental para as corridas, Felipe? Não, eu acho que, na verdade, nem é tão assim, né? É difícil o piloto pensar nisso cada hora que estiver na pista. Lógico que acontece, mas acho que não é tão extremo assim. E não muda a minha mentalidade para as corridas. Talvez, você tenha que tomar um pouco mais de cuidado, pensar um pouco mais nos pontos daqui para frente no campeonato. Mas, ao mesmo tempo, o principal foco ali é tentar largar da frente. E é isso. Basicamente, largando da frente, você já diminui muitos riscos. E eu estou 100% focado nos pontos. Acho que você depende muito da leitura de cada final de semana também, né? Uma pista igual o Silveston, com muito espaço e tudo mais, é um pouco mais tranquilo. Mas uma pista que nem o Baco é muito mais seguro você pensar nos pontos e trazer o carro até a chegada. O Baco é uma pista que é praticamente dividida em duas partes. Uma parte é meio Mônaco, onde você foi muito bem. A outra parte é meio Monza, o que se aproxima um pouco de Silveston, trecho de alta velocidade. Em qual parte da pista havia deficiência? Como você falou, estava faltando um pouco de acerto, um pouco de setup. Eu acho que na parte mais lenta, segundo o setor. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar a velocidade média de curva de Baco, é a menor do calendário. Ela é muito menor que Mônaco, por exemplo. Mônaco, se você pegar a velocidade média de curva, é mais alta que Baco. Então, em Baco, você precisa de um carro que é rápido de reta, bom de freada e que tenha uma frente boa, no final das contas, nas curvas de baixa. E tenha uma boa tração. Na verdade, tudo em linha reta. Eu acho que isso a gente pecava um pouquinho. Mas, sabendo ou vendo o resultado da equipe ano passado, que tinha sido muito ruim em Baco, a gente chegou ali com um setup com uma filosofia completamente diferente. Foi um tiro um pouco no escuro, ou pelo menos uma extensão ali do setup de Mônaco. Que deu certo, a gente foi bem, era um setup bom. Mas, logicamente, não era o melhor que a gente poderia ter ali. Se a gente tivesse mais tempo, a gente com certeza iria melhorar ainda mais. Qual a projeção que você faz para a Silverson? Silverson é um circuito de alta velocidade, um circuito em que a aerodinâmica conta muito. E em pistas que também têm uma aerodinâmica muito importante, como o Barcelona, você ganhou as duas corridas. Isso permite um certo otimismo para a Silverson? Eu acho que sim. Eu estou bem otimista para a Silverson. É uma pista que eu gosto muito. Fiz pole lá já com a MP. E o carro da MP, como você disse, tem essas características de lá. Mas, ao mesmo tempo, é uma pista que muitos têm experiência. A maioria das equipes têm muita experiência lá. Várias equipes são inglesas, testam muito lá. Não diretamente com o carro da Fórmula 2, mas talvez com o GP2 velho e tudo mais. Então, todos têm muita experiência lá. Então, normalmente, a classificação lá é bem apertada. Mas, de qualquer forma, sim, estou otimista. Principalmente porque é uma pista que eu gosto muito. A tua estratégia para a Silverson vai ser, lógico, o inicial. Tentar pôr o position e tentar vencer os melhores resultados possíveis. Mas, em função ao vice-líder do campeonato, ao Théo Porcher, você pretende fazer uma marcação? Você vai ficar de olho nele no fim de semana o tempo inteiro? Ou vai só se concentrar no seu carro, no seu trabalho? Eu acho que ainda não é a hora de a gente marcar ninguém. Até porque não estamos nem na metade do campeonato ainda. E Silverson vai ser realmente a metade. Então, acho que, por enquanto, não tem por que a gente marcar ninguém. A gente tem que focar no nosso trabalho mesmo. E pegar a maior quantidade de pontos possível. Independente de quantos pontos os outros que estão brigando comigo no campeonato vão pegar. Então, acho que é realmente isso. A gente vai começar a pensar nos outros mais para o final do campeonato. E daqui até a corrida, que vai ser no último final de semana desse mês, qual é a tua programação? Bom, primeiro agora, tem essa semana livre agora, dava uma descansada, ao mesmo tempo treinando fisicamente. E no simulador também. E depois a gente vai para a equipe, tem umas reuniões, simulador. E vamos para a Silverson. Nada demais aí. Por mais que tenha uma pausa um pouco maior, ainda não é tão longa. A gente tem uns 10, 14 dias aí no máximo. E fora da pista, Felipe, como é que está o convívio com a mídia? Agora você está atingindo um nível de exposição inédito na tua carreira. Você já está com sete vitórias nesse ano. Você tem mais vitórias do que teve campeões anteriores, que estão hoje brilhando na Fórmula 1, como o Charles Leclerc, como o George Russell. Isso, logicamente, traz um assédio maior da mídia. Como é que está sendo isso para você? Olha, está sendo muito bom. Eu acho que muitas vezes faltava isso nos anos anteriores, mas agora é inevitável. Eu acho que não é um assédio, e sim o pessoal divulgando. E realmente, como todos sabem, para chegar na Fórmula 1 a gente precisa de apoio financeiro. E realmente para ter isso, a única forma é a gente ter uma exposição boa. E eu acho que isso realmente está ajudando. E realmente é uma coisa que todos têm que ajudar. E realmente até essa exposição forte para ter um retorno para as empresas que realmente podem ajudar. Da última vez que a gente falou, a gente tocou nesse assunto, Fórmula 1. Lógico, todo mundo fala, quando fala em Filipe Drogovic, fala Fórmula 1. Algum avanço, alguma coisa mudou nesse fim de semana no Azerbaijão? Teve mais algo que se possa falar? Ou algo que você não possa falar, mas que tenha acontecido? A curiosidade é muito grande por aqui. Não, realmente nada mudou muito. Eu acho que, com certeza, foi um ótimo resultado. Então o pessoal pode ter mais interesse. Mas, por enquanto, nada demais. Bom, está praticamente certo, pelo menos está muito comentado, e órgãos de imprensa sérios estão falando sobre isso. O Oscar Piastro, praticamente confirmado na Fórmula 1 na equipe Williams no ano que vem. Ele é o campeão, o último campeão da Fórmula 2. Essa ascensão dele é bom para você? É bom para os pilotos da Fórmula 2? É assim, eu acho que ele, inevitavelmente, tem que entrar na Fórmula 1. E teria que entrar. E, querendo ou não, se eu quisesse ter uma vaga, ele seria o primeiro da fila. Então, se ele entrando, daí eu agora posso... O primeiro que for ganhar o campeonato desse ano na Fórmula 2 seria o primeiro da fila. Então é uma coisa, com certeza, positiva. Bom, Felipe, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Sei que a vida mudou, que está mais atribulada agora, mas, como você diz, é uma atribulação positiva. Então, bom descanso. E estamos aqui, continuamos aqui na torcida por mais um bom desempenho em Silverson. Vamos ver se a gente conversa depois de Silverson? Valeu, Felipe. Obrigado. Sim, vamos conversar depois de Silverson. E é isso. Obrigado pelo apoio. Até mais.